Uma pessoa se levanta aí e diz Agora, isso foi para a era apostólica Isso agora, rapidamente E se você recebeu o Espírito Santo Você foi dotado desse sentido Ele dispara Há algo errado aí Está vendo? Tentam apresentar justificativas Que é para outro dia Que na verdade Você não precisa dessas coisas hoje Mas Jesus disse Estes sinais seguirão aos que crerem Veja Há uma coisinha que dispara em você Uma pequena campainha Ao saber que isso está errado E esse é o caminho da morte Porque Jesus disse Se acrescentamos uma palavra a isso Ou tiramos uma palavra disto Nossa parte é tirada do livro Vejam, nenhuma escritura Devemos tomá-la exatamente Do jeito que está escrita E Deus zela pela sua palavra Para cumpri-la E sabemos que tem de estar Exatamente certa Assim, pois, não importa O que uma igreja diga O que outra pessoa diga Se você nasceu do Espírito de Deus Você se torna parte da Bíblia Deus disse a Ezequiel Ele, o profeta Ele disse Toma o rolo e come-o Então o profeta e o rolo Tornaram-se parte um do outro E assim é o crente Quando recebe o Espírito Santo O Espírito Santo escreveu a Bíblia E o Espírito de Deus É a palavra de Deus Minhas palavras são Espírito No princípio era o Verbo E o Verbo estava com Deus E o Verbo era Deus E o Verbo se fez carne E habitou entre nós Hebreus 13,8 Ele é o mesmo ontem Hoje e eternamente E quando você é parte dessa palavra Oh, então Deixe algo contrário a essa palavra vir Há uma pequena campainha Que dispara rapidamente Veja, é para adverti-lo De que a morte está a caminho Nunca devemos fazer isso Ei, irmão Irmã Você nunca poderá Nunca tente silenciar Esse santo chamado em seu coração Veja, unindo-se a uma igreja Recitando um credo Pertencendo a certa organização Há somente uma coisa que pode satisfazê-lo Que é a pessoa Jesus Cristo Como o servo Brahma pelas correntes de água Assim minha alma tem sede de ti, ó Deus Minha alma tem sede do Deus vivo Veja, há algo em você que quer ver Deus se mover Sua alma tem sede disso Não parem nada menos do que isso Não deixe algum pastor lhe dizer que Você apenas tem de apertar a mão dele Unir-se à igreja Ou pertencer a esta organização Não mate esse santo silêncio Ele o está advertindo Virá um dia Quando você chegará ao fim da estrada Há uma fonte cheia do sangue Tirado das veias de Emmanuel Onde pecadores imersos sob a corrente Perdem toda a sua mancha de culpa Aquele ladrão moribundo Alegrou-se em ver Aquela fonte em seu dia Possa eu, embora viu como ele Lavar todos os meus pecados Desde que pela fé eu vi essa corrente Que tuas fluentes feridas suprem O amor redentor tem sido meu tema E será até eu morrer Se você tem essa sede esta noite De saber mais sobre Deus E se aproximar dele Quero levantar a mão agora Enquanto cada cabeça está inclinada Diga Ore por mim Oh Deus Veia as mãos Pela nação afora Onde A transmissão está chegando agora Do leste, norte, oeste e sul Vocês nessas salas Levantem as mãos para os pastores E seja quem estiver aí Que vocês desejam Vocês Algo em vocês Sedentos de Deus Essa santa sede Não a satisfaça Você diz Irmão Branham Eu gritei uma vez Eu dancei no espírito Não, não, não Não tome isso Não Espere até essa satisfação vir A porção que traz a satisfação Da plenitude do espírito santo Entrar Então aqueles sinos Da alegria Ao clamar e falar em línguas E dançar no espírito Virão Você não terá de fazer assim Por causa da música Você o fará Quando estiver indo pela estrada Em seu carro Você o fará Quando estiver varrendo o chão Você o fará Quando estiver colocando pregos Na parede No seu trabalho de carpinteiro Onde você estiver Esse gozo inefável e glorioso Agora vamos orar Querido Pai Celestial Longa, extensa, prolongada Esta pequena mensagem Esta noite Mas querido Deus Que o teu espírito santo Declare O significado a cada coração Aqui mesmo nesta igreja Esta noite Houve um grande número De mãos levantadas Por todos os corredores Em toda parte Nós rogamos Querido Deus Por eles Que essa porção De Deus Que satisfaz Que é Cristo A esperança da glória A esperança da vida Em você Que isso venha A cada um deles Que isso venha Amém.